Estamos com Bira Franklin, que está promovendo Miss e Mister Alagoas nesse dia 2. E gostaríamos de saber detalhes dessa festa. Então, Haroldo, satisfação estar aqui batendo um papo com você, né? Mandar um abraço para o Valões, esse programa de sucesso aqui de Arapiraca e de Alagoas para o Brasil. Sexta-feira, Arapiraca se torna a capital da beleza, né? Eu, como coordenador do concurso Miss e Mister Alagoas, edição 2019, versão oficial, vamos estar aqui recebendo quarta-feira todas as meninas e rapazes que vêm aí dos municípios alagoanos mostrar e valorizar a sua beleza. Então, a programação começa quarta-feira, onde vamos recebê-los. Aí, ensaios, visita o prefeito Rogério Teófilo, que ele vai receber todas as candidatas e candidatos aqui na Prefeitura de Arapiraca, ele como gestor, aí apoiando também, porque é cultura, né? Faz parte do cotidiano. E estou satisfeito. Sexta-feira, dia 2, a partir das 22 horas. Espero vocês todos aqui em Arapiraca, no Levinos Hall. Vamos começar a programação com Gustavo Caymmi. Logo em seguida, vamos realizar o concurso. Resultado, depois tem Felipe Silva. E logo após um grande show do The Boy Nascimento, para comemorar junto com os vencedores essa grande noite. É o Miss e Miss Sial Alagoas, promovido pelo apresentador e promotor Ibera Franklin. Lembrando, Arudo, e ao meu querido Valões, que está aí nos estúdios, que sexta, no dia do evento, eu vou estar ao vivo no meu programa na TV Ops, a partir das 15 em ponto, né? Com todos eles e elas falando da sua preparação, ansiedade, né? E o que vem por aí para essa grande noite do dia 2. E o que vem por aí? E o que vem por aí? E aí